Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. E hoje à noite saberemos qual time irá enfrentar o independente na decisão. O repórter Pablo Magalhães conversou com os treinadores das duas equipes. Acompanhe. O confronto de hoje para conhecer o segundo finalista do campeonato januarense será entre Nacional e Vila Nova. O Nacional é de São Pedro das Tabocas, é novato, iniciante no campeonato januarense e já chega em uma semifinal. O Vila Nova, todo poderoso, todo conhecido, campeão do Norte de Minas, seu principal título no ano de 1991. Vou conversar com os representantes desses dois clubes, está aqui o Eudes. Como é que o Nacional chega a uma semifinal por ser o primeiro ano na competição do campeonato januarense? A gente chega com uma grande expectativa, Pablo, porque por ser um primeiro campeonato que a gente está entrando aí de grande porte de januarense e é uma surpresa grande para a gente que a gente... É lógico que quando você entra no campeonato você busca venerar ali o primeiro lugar. A gente não esperava uma campanha tão boa igual o Nacional fez por estar participando do primeiro ano do campeonato januarense. E até agora não perdeu para ninguém, né? Está invicto. É, até agora, graças a Deus, a gente está terminando, praticamente terminando o campeonato aí invicto. Não perdemos para ninguém e esperamos continuar aí com essa meta. Como é que é encarar o Vila Nova? É, para a gente é um... a gente sabe que quando se chega aí na semifinal, final, não tem adversário fácil. Todo mundo que passou é porque tem competência de estar ali e a gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo duro, mas o time está preparado, está todo mundo focado e vamos tentar buscar aí essa final para o São Pedro das Tabocas. Eu vi que nos jogos aí tem muita torcida, né? Esses torcedores agora é importante, né? Para ajudar. É, com certeza, Pablo. O Nacional é um time novato que começou aí, mas graças a Deus tem uma aceitação boa aí da torcida e cada dia vem crescendo mais a torcida do Nacional e você pode ter certeza que vai ser um espetáculo bonito. Vai só. Obrigado. Vamos conversar aqui com o Fidel Cine, é o treinador do Vila Nova, o Fidel Cine, o Eduardo. Você conseguiu levar o Vila Nova a uma semifinal e ter um desafio pela frente, né? Eliminar o Nacional que está invicto, Fidel Cine. É, com muito trabalho, meu, o Delcine e o meu jogador, nós chegamos aí na semifinal. Entendeu? Nós vamos topar um time muito difícil que é o Nacional, um time que eu conheço, igual a Palma da Minha Mão, porque o jogador do Nacional, tudo já jogaram comigo, né? Mas, agora, nós chegamos onde chegamos, agora para nós tudo é lucro, tudo é lucro. Agora nós vamos com tudo para de cima deles, nós estamos com um time bem montado, nosso time pegou um entrosamento, né? Respeitando o Nacional, nós perdemos na hora certa, entendendo? Perdemos na hora certa, agora só tem que, pode estar perdendo na hora errada. E pode sair uma boa para a gente. Fidel Cine, o Vila Nova é um time muito conhecido, tradicional de Januária, muitas vezes campeão, né? A gente perdeu, você não está nem lembrando as contas aqui, quantas vezes o Vila foi campeão o Januarense. Na época do Monte Castelo, no novo estádio, o Vila ainda nunca foi campeão, né? Seria? Como é que você explica isso? O momento seria agora? É, pode ser agora, né, Pablo? Pode ser agora. Para nós, você pode ser campeão agora. É o que nós estamos, todo mundo esperando, está todo mundo focado, né? Está todo mundo focado, mas o jogador, tudo está ciente disso, eles estão sabendo disso, já conversaram comigo hoje. E a torcida? Vai vir todo mundo, de Santa Luzia para cá, Bredo Amparo, Lona Verde, Vage, Olhos d'Água. Com Charanga? Com Charanga, vai ter a Charanga na arquibancada, né? E Juaninha vai cantar o hino do Vilinha, viu? Boa sorte, Fidel Cine. Obrigado, para vocês também. Fidel Cine, o técnico do Vila Nova, o Eudes é o técnico da equipe do Nacional, e esse é o jogo da quinta-feira no estádio Gigante do Vale, oito da noite, conhecer assim o segundo finalista do campeonato da cidade.